Oi quem tá falando pelo campus no vídeo anterior aqui no meu canal eu mostrei produtos digitais fáceis de vender e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você produtos físicos fáceis para vender como afiliado tá como afiliado não precisa fazer do upship ou não precisa ter o seu próprio produto né no estoque você vai vender produtos físicos físicos usando usando o que depois você coloca você você faz o seu anúncio aí depois você faz o que você faz anúncios pagos tá anúncios pagos somente com anúncios pagos você vai conseguir vender tá você vai conseguir alcançar muito mais pessoas tá não adianta ele não adianta hoje em dia não dá mais para vender né você vendeu o produto físico ou produto digital sem você usar o tráfego pago tá não tem como mais você fazer isso antigamente até dava muitas pessoas que dão muito dinheiro com o tráfego orgânico né eles criavam os seus conteúdos e o conteúdo dava muita visualização né e hoje você tem que turbinar essas visualizações no Facebook no YouTube tá você tem que fazer isso fazer isso porque eles não entregam muito agora não estão entregando muito mesmo você fazendo tudo certinho e tal eu tenho aqui no meu canal mesmo tá capa de capa tudo certinho então mesmo assim eu tenho que pagar para impulsionar mais só se a pessoa realmente a pessoa ser uma pessoa famosa né se a pessoa for uma pessoa famosa então ela não pode vender no orgânico né porque ela tem muitos seguidores né muitos seguidores então vai alcançar muito mais pessoas né mas como você de repente tá começando agora ou você já tem uma estrutura mas é não tem muitas visualizações você tem que usar o tráfico pago tá então olha só eu fiz o vídeo anterior vou até colocar aqui no card também o vídeo anterior falando com é que você vender venda produtos fáceis lá no Facebook é de tá até que eu vou mostrar para você tá a fazer e todos fáceis de vender para você então produtos úteis produzir barato após o de canva ó é o peck de canva peck de photoshop é o peck de canva que é muito mais barato né é que de campo que você pode vender você tá com produto digital né produto digital né não adianta você ficar querendo vender cursos né vender cursos tá para você vender produto é cursos caros né você precisa ter um funil de venda você precisa ter um funil de venda tá como eu falo sempre aqui no meu canal tem que ter um funil de funil de venda tirar uma objeção das pessoas para depois você vender agora um produto digital que você pode vender rápido é isso aí um produto é um produto assim de peck né peck de canva peck de photoshop porque ali são editáveis né são postagens editáveis a pessoa vai ou no Facebook ou no Instagram então ela usa isso aí usa faz essa faz a postagem ali né faz o banner faz o banner ali editável tanto no canva como no no Photoshop e colocar na rede social dele então quer dizer um produto útil barato e útil que você vai vender com facilidade agora produto de produto físico vamos lá olha só produto físico você você tem que fazer aqui lá no Shopping lá no Shopping se a filha a Shopping né se a filha a Shopping a Magazine Luiza né tem outros também pode Shopping tudo isso aí mas o produto ele tem que ser útil e barato tá útil barato isso aí ó é só ó tá la verdade aqui ó ó ó ó ó o vídeo ó ó é uma coisa útil tá é uma coisa útil que você pode se afiliar comprar lá na chopp e vender esse aí que é um produto útil você pode ficar celular até o vídeozinho ó outra aqui também ó esse aqui ó é fita adesiva né fita adesiva ó e você pode pegar na parede ela é é dupla face né dupla face você pode colar uma paleta lavar produto útil produto barato né o produto lá volta colocar celular que coisa a parede tá é um produto útil tá barato que você pode vender mas você vai ser o quê você vai ter que criar anúncios pagos para você vai ter que turbinar né aqui ó vai ter que turbinar eu tô até uma página aqui ó você tem que turbinar aqui fazer anúncios pagos né fazer anúncios pagos tá vai ter que turbinar porque senão você não consegue também você não consegue vender né produto como eu falei eu falei orgânico é muito difícil de você vender você tem que investir em anúncios pagos né tráfego pago tá então você vai ter que turbinar né vai ter que turbinar para você poder vender tá bom então era isso tá produtos não adianta você é ir lá no Magazine Luiza e tentar vender um celular da Samsung né ou uma televisão LG né você não vai conseguir vender vender porque é caro é produto caro e um produto que a pessoa ela vai pesquisar muito pesquisar muito depois comprar né então vai ser muito difícil você vender é melhor vender esses produtos produtos mais baratos tá produtos baratos produtos úteis também e que as pessoas não conhecem não conhece muito né então isso aí é você vai conseguir vender tá bom então era isso que eu queria deixar para você se você gostou do vídeo do vídeo clique em curtir compartilhe esse vídeo aqui essa dica essa dica é uma dica que é muito útil né é muito útil é uma dica que vai fazer você vender né de verdade não adianta você ter aquele olho grande de até aquela comissão muito grande de produto muito caro que vai ser muito difícil vender é melhor vender esses produtos assim tá bom então se você gostou de curtir compartilha e também se inscreve no canal também tá aqui tem muito vídeo tá com muito vídeo no meu canal tá aqui no meu canal tem muito vídeo aqui tá ó tem muito vídeo que eu falo de anúncio pago eu falo de e-mail marketing tá tem muito vídeo aqui tá ó eu falo de e-mail marketing é de mercado livre né como vender no mercado livre então tem tudo aqui tudo o que que for para vendas online tem aqui no meu canal tá você quer vender online então você tem que escrever no meu canal tá bom então é isso que eu queria deixar para você um grande abraço nos vemos no próximo vídeo tchau